e olha só isso aqui olha olha e vocês lembram tem um outro vídeo que eu tava lá colhendo as frutas lá né é a tal da acerola essa é uma vitamina isso aqui para criança é bom a gente dá para criança bebê criança tomar uns toma suco de acerola ela fica com vitamina a b e c todos os tipos de vitamina no corpo a criança fica forte assim para pegar uma gripe uma coisa criança fica forte o corpo dela organismo dela fica forte sabe é muito bom isso aqui é suco de acerola que eu espremi as acerolas como eu não tenho liquidificador eu espremi na mão fiz essa polpa aqui ó aí eu vou apoiar eles no congelador aí quando eu querer fazer o suco eu pego um copinho desse descongelo dá para fazer um litro de suco um copinho desse porque é só a polpa da vitamina aí faço meu suquinho tomo é uma vitamina muito boa e é um suco gostoso saudável natural ali ainda vai dar para mim fazer mais uns três ou quatro potinho desse entendeu uma pena que eu não tenho liquidificador meu liquidificador queimou e eu não momento não dá para mim se desculpa comprar um mas eu exprimi tudo na mão ficou show de bola e eu não momento não dá para mim se desculpa comprar um bom 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 bom